Segura ela, não sei. Oi, a gente tá indo pra onde, Larinha, hoje? Hein? Estamos indo pro Iguatemi. Hã? Oi, olha, os ursinhos, balançando, tá vendo? É, os ursinhos balançando. A mamadeira deles, ó. Ei, neném. Ei, senta na árvore. Cadê o Papai Noel? Cadê? Foi. Vai lá. É o ursinho, vai. Vai, vai, vai. Vai pro ursinho, vai. É não? Pois vamos. Vem. Vem, bora. Vai, passa. Passa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Segura ela, mãe. Vem. Olha o som aqui, Larinha, olha. Olha o som aqui. Que lindo, que lindo! Aqui, olha! Olha que lindo! Abraça, Lara! Dá um beijo nela! Dá um beijo, vai dar um beijo! Beijinho, beijinho, beijo! Vai cair! Ei, Larinha! Você está passeando? Não! Cadê a vovó? Dá um beijo na vovó, dá! Dá um beijo na vovó! Dá um beijo na vovó! Olha a massinha da Luna! Pronto! Bora! Vocês estão fazendo o que? Dá oi! Dá oi, Larinha! Dá um calçadão aqui! Ela está indo embora! Foi! Já está indo embora? Diz! Você está indo para casa, Lara! Você comprou o que? Não! Você diga o que foi que você foi no Guatemi! Só tomei sorvete com a minha vovó! É! Eu tomei sorvete! Dá oi, mãe! Oi! Oi, oi, oi! Ieeeeeah! Chegou aqui no estúdio da La Pate Fica aqui no 4.000 Mall Em frente Ao Via Sul Vem Lara Vem Entra Entra Pronto Tem cliente que tinha sobrancelha caída E aí Nenê Eu vou pegar Eu vou pegar E no estúdio da La Pate Eu vou pegar você essa sapatinha Focó 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 Fecha Desmontável Não sei explicar Mas vocês entenderam Meu raciocínio Larinha brincou Estava na esperança de o Papai Noel ainda estar lá Mas ele não está mais E de lá a gente foi para o estúdio da La Pate Que minha mãe vai fazer a sobrancelha dela E ela é a top daqui de Fortaleza Fica ali no 4.000 Mall Em frente ao Via Sul Gente Desde que eu fiz minha sobrancelha com ela Não quero que ninguém mexa mais Elas estão perfeitas Perfeitas Aqui já está com uns 15 dias 12 a 15 dias que eu fiz Tenho que fazer de novo Mas eu só vou fazer depois da virada E estou indo para a academia Porque agora eu estou no projeto Mamãe Fitness Vou tentar mostrar aqui para vocês Gente Estou tentando perder esse bucho Mas enfim Vou já ir para a academia Talvez se eu levar o celular Não sei se eu vou levar Eu Porque não estou ruim estar com o celular Para cima e para baixo Eu não tenho bolso Nada E para malhar é muito ruim Mas se eu levar Eu vou filmar para vocês alguma coisa Tá E É isso A Larinha ganhou dois presentinhos Para a avó dela Depois eu mostro para vocês Quando eu voltar da academia Tá Então Beijinho Foi que você ganhou Larinha da sua avó Deixa eu ver O que é isso Olha que lindo Que lindo Meu amor Agora abre esse Vamos abrir Vamos Puxa Olha o que tem dentro Puxa Abre aqui a sacola Olha Abre Oh meu Deus Ela quer brincar com papel E não quer nem Está nem aí para o presente Você Claro Aqui Olha aqui O presente está aqui dentro Meu filho Aqui Que é isso Os olhos dela O que é Assim Olha Larinha Olha Nenê Olha Nenê O que é isso Meu amor Que você ganhou Um banquinho Que lindo Que você ganhou Da vovó Nenê Larinha O que é isso Um copinho Um pratinho O pratinho Tem a colherzinha Nenê A faquinha Bebe suco Bebe suco Larinha Hum Que suco gostoso Come Uma colherzinha Hum Colherada gostosa E o que é isso Que você ganhou Também Da sua vovó As peças Para montar Está aí o banquinho Vamos ver se ela senta mãe Senta aí Larinha Olha que ranquinho lindo Que a vovó deu É Vai no banquinho Ai gente Eu já cheguei Tô cansada Tirar a meia De vergonha A meia tá suja Tomar um banho Tô cansada Hoje foi puxada Tomar banho Hidratar o cabelo Com o produto Que a minha amiga Adriane Que me deu Já ajeitar este cabelo Vou mostrar pra vocês Já já Guarda aí O produtinho que ela me deu É esse aqui Que é o banho de verniz Da Forever Lease A Adriane Que me deu Pra hidratação Vou passar ele Ela me deu Esse aqui Também Anabolizante Que Eu acho que ele é Pra reestruturação Capilar E esse aqui Que é a queratina Vou me informar Direitinho com ela Como é que usa isso Porque eu não sei usar Nada De cabelo Tenho que Criar vergonha na cara E esse joico Quero fazer O cronograma capilar Vou ver bem direitinho Vou fazer um post No blog Sobre isso E vocês vão Acompanhando Vou fazer um post No blog E vídeos Não sei o que vocês Acharem melhor Sobre Projeto Mamãe Fitness Porque eu quero Emagrecer Perder um pouquinho Da barriga Porque a gravidez Deixou Mas Eu já tava gordante Da gravidez Estava acima Do meu peso Ideal Mas é isso E vou fazer Eu vou fazer Tanto post Do projeto Mamãe Fitness Vai ser uma série Acompanhamento E Do cronograma capilar Vou me informar Direitinho Como faz Eu pedi ela Pra me ensinar Essa minha amiga Que ela faz nela E vou Mostrando pra vocês Também Como é que vai Ficando Meu cabelo Ele não é muito Danificado Ele é muito bom Ele tá muito bom Mas eu quero fazer Dar mais vida A ele Sabe Porque Sou muito descuidada Pra essas coisas De pele De cabelo Mas eu vou começar A criar vergonha Na cara Tenho que criar Vergonha na cara E fazer tudo isso Tá Vou ali Pronto Eu já deixei Agir aqui No cabelo Tem que deixar Agir por 10 minutos E diz que é bom Finalizar com Prancha e escova Mas eu tô sem saco Pra fazer isso Vou deixar secar Mesmo natural Então só secar No secador E vou depois Ver pra vocês Como ficou Eu já usei Uma vez Eu gostei Mas eu vou mostrar Pra vocês Ele dá um brilho Muito bom Bem gente Ontem eu dormi A gente foi Pra sair E a gente Comeu o açaí Chegou em casa Cansada E acabei dormindo Esqueci de finalizar O vlog Mas vim mostrar Aqui pra vocês Como ficou o cabelo Depois da hidratação Então vem Fica bem Brilhoso E é isso Espero que tenham gostado Do nosso dia Beijinho